Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer o Uau Box do mês de dezembro. Essa caixa é super inspirada no ano novo, né, gente? Já desejamos bons fluidos para 2021. Hashtag do mês, brilho uau, inclusive. Maravilhosa a caixa, tá, gente? Eu achei fofa, de verdade. Muito inspirada no ano novo. Chegou agora, já sabe, né, meu amor? Te inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Clica no gostei, ajuda, amiga, aqui no crescimento desse canal. E, é claro, passa nas minhas redes sociais, arroba Letícia Rodrigues Blog. Lá a gente fica juntinho. Vocês conferem tudo que chega em primeira mão. Agora vem comigo conferir o que veio na edição de dezembro. Bom, amores, abrindo aqui a caixa, o que temos? Primeira coisa a falar do nosso cupom, né, gente? Cupom de desconto da Uau Box, UAU Letícia. Você garante aí 15% de desconto na primeira caixinha. Corre e aproveita que o cupom é bom, gente. 15%, hein? Depois temos aqui o folhetinho, né, meus amores? Mesmo no escuro, estrelas brilham forte. Sempre encontre uma nova razão para brilhar. Hum, hum. Edição Brilho Uau dezembro de 2020. E aqui está o nosso querido Mano Uau. Inclusive, gente, dando uma olhada aqui na edição, né, as possibilidades dos produtos, achei opções muito legais. Olha, tem marcas aqui que eu nem conheço. Eu acho super legal, gente. Conheço coisas novas. Muito interessante, tá? Vamos ver aqui o que tem na minha. Produtinhos. Gente, animadíssima. Eu já falei para vocês também na edição da Marissade, mas eu vou falar de novo. Fiquem de olho no manual, porque às vezes, gente, vem promoção de desconto. Como, por exemplo, esse cupom para comprar na Vult. Então, assim, muitas vezes eles mandam um cupom aqui de desconto. Você pode estar comprando seus produtos aí na loja com um precinho super legal, né? Na verdade, no site, né, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É, vamos lá. Primeiro produto que... É a minha cara esse produto, não é mesmo, mores? Que é nada mais, nada menos que paleta de Vult, gente. Vocês sabem que eu gosto bastante da Vult, né? Eles mandaram a paleta de sombras Visage, tons frios. Ela vem com oito sombras. Olha que linda! Eu achei esse roxo a minha cara, gente. Tem os marrons. Como na própria paleta diz, né? Ela é uma paleta de tons frios. E realmente é. Eu acho que o tom um pouquinho mais quente que a gente tem é esse. Mas ele ainda, assim, remete a um tom mais frio. E eu gostei muito, assim. É praticamente tudo mate. A gente tem um pouquinho de cintilância nessas duas. E mais cintilância nessa daqui, tá? Que dá pra fazer aquela entradinha maravilhosa. É uma paleta muito bonita. E é pra vocês saberem que eu sei que vocês ficam curiosas. Veio com vencimento pro 2022, tá, gente? É bastante tempo mesmo. E eu amei a paleta, gente. Olha o tamanho dessa sombra. Ela é gigante! Eu amei. Eu já tô muito ansiosa pra testar. Tá muito linda mesmo. Tô apaixonada. Segundo item, amores. Que eu também fiquei muito surpresa que veio. Eu não conhecia o produto. E eu tô podendo conhecer mais da Barbuz. Pelo uau, gente. Veio esse produto aqui que é uma vitamina C. De gel clareador. É facial. É muito louco. Olha isso. Hidratação e luminosidade para a pele. Agindo também como antioxidante. Clareador de manchas. E é um produto para todos os tipos de pele. É um produto que contém vitamina C. E ele é cruelty free. Eu, como falei, né? Estou conhecendo mais da marca. Esse aqui veio com vencimento pra 2023. 11 de 2023. Bastante tempo. Vou pegar um pouquinho aqui do produto. Nossa. Super cheiroso. É cheiroso, gente? Muito diferente. Textura aquosa. Aqua gel mesmo. Super leve. Nossa, tô chocada. E gostei muito da fragrância. Eu vou usar isso aqui com certeza. Ele tem uma leve sensaçãozinha gelada. O que eu adoro pra minha pele oleosa. Olha, gente. Eu acho que eu... Eu acho que eu só amei. Mas eu vou testar mais dele, né? Afinal de contas, na mão e no nosso rosto são coisas diferentes. Mas a proposta dele é muito legal. Vem 120ml do produto. Eu gostei. E a pele, olha, ficou super sequinha, gente. Dá a impressão até de que tá aveludada. Olha. Barbuz. Você tá me surpreendendo. De verdade. Eu testei a água micelar deles na última caixinha que eu recebi. Aí eu já testei e eu gostei. Agora esse produto pra ganhar meu coração. Porque se ele ficar na minha pele igual ele tá na minha mão... Eu amei. Vamos lá. Vamos pro próximo item, né? Deixa eu... Tô meio anestesiada aqui da Barbuz ainda. Próximo item é de cabelo. E é o Argan Oil. A marca é Lee Stafford. E eu amei. Eu amo produtos com óleo de argã, gente. Teve uma época que foi muito febre, né? Mas o meu cabelo super gosta. É muito bom. Cheiroso, hein? Ele tem cheirinho de gel. Gel de cabelo. De verdade. Mas é gostoso. Ah, eu gostei. Eu gostei, de verdade. Vou testar. É pra hidratação. Eu quero usar. Eu vou usar, gente. O cheiro é muito gostoso. Muito agradável. Eu nunca tinha usado nada da Lee Stafford. E eu vou testar. Com certeza, esse produto. Eu vim ler aqui que eu não aguentei, tá? E no nosso querido manual diz assim, ó. Fios profundamente nutridos, hidratados e macios. Esse tratamento nutritivo profundo contém complexo pro orgã para combater as áreas mais vulneráveis e danificadas do seu cabelo. Dos salões de Londres para o Brasil. Ah, que legal. E ele ganhou o selo Hair Awards. Acho que é isso. De 2018. Ah, eu vou testar, gente. Eu não conheci o produto, mas eu vou testar. Com certeza. Meu cabelo se dá super com o argã. Então, é bom já, né? Próximo item. Mores também. E é voltado pra make. Eles me enviaram um... Como é o nome? Um Curvex. Quase não sai o nome, gente. O nome é Curvex. De nossa querida, quem disse, Berenice. Vou tirar toda essa embalagem, gente. Calma. Agora sim. Vamos lá. Ele é o Curvexzinho da quem disse. Eu estava me impressionando de um. Tem tempo que eu não tinha um Curvex novo e os meus estão muito velhos. Eu tenho a impressão de que depois vai ficando velho. A borrachinha vai perdendo aderência, sabe? Então, eu estava mesmo precisando de um. Olha que bonito ele. Ele é vermelhinho. Hum, queria usar, mas estou de cílios. Não rola. Mas, muito legal. Gostei. Estava precisando de um mesmo. Uau. Amei. De verdade. Tem tempo que eu não recebo isso. Na verdade, eu acho que eu nunca recebi Curvex em caixinha. Diferente. Eu curto. Eu curto assim. Diferente. E é pra make, né, gente? Por último, mas não menos importante, temos um creme para o corpo da Natura Todo Dia. Ele é o creme Nutricom Prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Olha essa embalagem fofa, gente. Que linda. Vamos sentir a fragrância, né? Claro. Vou passar aqui na mão. Nossa, que gostoso. Nossa, que delícia. Muito bom, gente. Muito bom. Ele é um produto vegano. Tem uma fórmula natural. A Bijnag é 100% de plástico verde. Ai, gente, que legal. Eu gosto muito da Natura. Eu gosto muito das propostas deles para os cosméticos. Eu adoro. Olha, eu amei. O cheiro... É bem refrescante, bem gostoso, leve. E a fragrância dele é acerola e flor de maçã. Eu amei. Eu amei. E achei pequenininho também. Ai, meu Deus, tá caindo. Achei pequenininho, o que é ótimo para também deixar na nossa bolsa, né? Até para quem gosta de não te passar hidratante no dia, é uma opção legal de deixar na bolsa. Porque tem embalagem da Natura que é grandona. Essa daqui é legal, é menorzinha. Eu amei, gente. Gostei. Temos aqui ainda um folheto da Natura. Natura todo dia. Desperte seus sentidos com Natura todo dia. São diversas opções de fragrâncias para todos os momentos. E ganhe 10% de desconto na compra com o cupom. Eu não tenho os cupons aqui, tem que ser assinante para ter os cupons, tá? Mas olha aqui, que legal. Vieram aqui 6 amostras das fragrâncias da linha. É super interessante porque você pode abrir aqui, ó. Sentir o cheirinho. Nossa, isso não me lembra a revista, gente. Comprei catálogo, muito maravilhoso. Quem nunca abriu isso aqui só para sentir os cheirinhos nos catálogos? Eu, eu fazia isso direto. Ah, esse aqui é muito bom, esse de algodão. Alguém já sentiu? O de algodão é maravilhoso. Eu vou conhecer os outros também. Eu amei, gente. Muito legal. E foi isso que veio aí na edição de dezembro da Uau Box regular. Então agora vem comigo para a nossa avaliação da caixa. Seguinte, povo. Que edição. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Eu vou colocar aqui o total da caixinha para vocês. Mas vou adiantar que estou apaixonada na edição. Achei muito legal, assim. Veio produto, como eu sempre falo, né, gente? Cabelo, make, corpo. Então, assim. E rosto, né? Veio skincare também. Veio aquela caixinha super diversificada para todas as áreas. Então, nossa, eu amo quando vem assim. Meu produto favorito, Paz Man. Eu gostei da paleta. Mas eu preciso dar destaque, gente, para o da Barbos. Por quê? Veio um produto que, assim, eu amo skincare também, né? Vocês já me conhecem. E, assim, eu achei o toque dele muito sensacional. A mão que eu passei e a mão que eu não passei estão muito diferentes. Se alguém recebeu esse produto aí na caixinha, já comenta aí se você teve essa sensação. Faz o teste na mão, de um lado e do outro. Você vai ver que a mão que você passa, a impressão que dá que está com primer, gente. É muito diferente e é uma textura super leve. Então, ele me chama muita atenção. De verdade. É um destaque para mim, justamente, por ser novo. E eu amei. Eu amei tudo, tá? Mas esse foi o meu produto favorito aí da edição. E, claro, a nota desse mês não pode ser diferente, gente. Todos os produtos com uma validade muito longa. Produtos de várias áreas diferentes. É... Cabelo, corpo, meio que como eu falei. E, assim, é 10. Não tem como ser diferente, gente. É o estilo de caixa que eu gosto. Assim, bem diversificada. Veio produto diferente para eu testar. Martas que eu gosto, então... E eu amei, de verdade. Gostei de tudo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui como veio a sua edição. Se veio também legal, assim como a minha. Se você recebeu algum desses produtos. Porque como a seleção de produtos da UAU é muito grande, é muito extensa. E varia conforme o perfil. A gente pode ter recebido uma caixa super diferente uma da outra, né? Mas eu quero saber o que veio na sua. Comenta aí se foi legal, se você gostou. Qual foi o teu produto favorito aí da caixa do mês de dezembro, tá? Já comenta. E eu já estou super ansiosa para a caixa de janeiro chegar. Cheia de novidades, virando ano, coisas novas, né? Eu fico muito animada, gente, com a caixa da UAU. Porque é uma surpresa, assim, total, né? Vem conforme o perfil, então. É muita surpresa. E eu amei, tá? Espero que vocês tenham gostado de tudo. Cliquem no gostei e te inscrevam aqui embaixo. Lembrando que a gente tem o cupom de desconto, tá? UAU Letícia. Você sempre encontra os meus cupons aqui no box de descrição do vídeo, tá? E no meu perfil do Instagram também. Lá no link clicável, você clica e vai ter todos os meus cupons disponíveis para vocês, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.